Santa Cruz, Santa Cruz, junta mais essa vitória Vamos lá, vamos falar do Santa Cruz a partir de agora Confronto definido na pré-copa do Nordeste Santa Cruz já tem o seu primeiro jogo de 2024 Trata-se de Autos e Santa Cruz Duelo dificílimo O Autos até então estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro E o Santa Cruz sem divisão vai ter esse desafio de montar um time competitivo Para a disputa desta partida fora de casa O jogo não acontece no estado de Pernambuco Santa vai até o Piauí enfrentar a equipe do Autos em jogo único Em caso de empate, a partida vai para as penalidades E quem vencer desse confronto vai enfrentar na segunda fase da preliminar do Nordestão CSA das Alagoas ou Iguatu do Ceará Aí o torcedor perguntou, Anderson, se o Iguatu avançar do CSA e o Santa passar O jogo acontece no Arruda Santa Cruz e Iguatu Só que pelo que a gente vem acompanhando Dos últimos confrontos de pré-copa do Nordeste Desde o momento que ela começou a ser disputada em temporadas anteriores As equipes da casa têm levado vantagem em relação às equipes visitantes E no caso do CSA, que é uma equipe que também figurou na terceira divisão Assim como o Autos, adversário do Santa Tem tudo para quem sabe no Rei Pelé sair com essa vantagem e conseguir a classificação Com todo respeito ao Iguatu Mas o CSA é favorito para esse confronto Não digo que esse favoritismo exista pelo lado do Autos Enfrentando o Santa Aí o torcedor pode até citar Mas Anderson, por quê? Você citou ontem que o Autos é uma equipe que já pode, quem sabe, estar planejando a pré-temporada O Santa não tem nem time, não tem nem presidente Ainda definido para o próximo ano de 2024 Como é que é isso? São equipes que hoje, no ranking da CBF, estão muito próximas E eu até falava ontem aqui, reitero o que eu destaquei no giro esportivo passado Hoje o Autos é o 58º no ranking da CBF O Santa é o 59º Então vê como o confronto acabou sendo definido Por conta de uma posição De míseros pontos ali no ranking da Confederação Brasileira de Futebol Então nesse caso, Autos e Santa Pra mim é um jogo difícil por ser fora de casa Mas, a depender do que o Santa venha a fazer Nas próximas semanas Nos próximos meses O jogo pode sim ganhar um certo equilíbrio A gente sabe que jogo único, tudo pode acontecer Da camisa do Santa, obviamente, pesa mais do que a do Autos Embora hoje o Santa esteja num patamar abaixo até do que a equipe piauiense Mas é um jogo que vale vaga na segunda fase do pré-nordestão E além disso, vale dinheiro Vale, pelos números que foram apresentados da última Copa do Nordeste 60 mil reais ou mais A depender do reajuste que tenha as cotas De participação do Campeonato do Nordeste Da Copa do Nordeste Pra temporada do ano que vem Um jogo difícil Aí no caso da classificação do Iguatu nesse jogo e do Santa Santa e Iguatu Se o Santa avança do Autos e o CSA passa Aí o Santa, mais uma vez, seria visitante O jogo acontecendo no Rei Pelé entre o CSA e Santa Cruz A oposição do Santa Cruz apresentou ontem recurso Para a participação das eleições do próximo domingo, dia 12 Inclusive, a comissão eleitoral de Santa Cruz tem 24 horas para indeferir ou deferir O pedido de participação nas eleições A gente falava aqui, né, da invalidação da chapa Do, até então, candidato a presidente Zé Neves Que passou toda essa responsabilidade para Wagner Lima Que agora comanda a chapa da oposição Como candidato a presidente do executivo E eles estão aguardando agora o que a comissão eleitoral vai destacar O prazo é esta quinta-feira Vamos ver o que é que a comissão vai analisar Neste momento a gente tem apenas uma chapa inscrita Que é a chapa de Bruno Rodrigues A chapa da situação Que conseguiu aglutinar várias pessoas Que são consideradas lideranças do Santa Cruz Uma chapa de consenso praticamente com muita gente Ligada à situação No caso da oposição Tinha-se o nome de Zé Neves Acabou sendo trocado pelo de Wagner Lima Teve uma maior aceitação por parte do torcedor E agora a expectativa de que tenhamos aí Por parte da comissão eleitoral Uma definição um pouco mais clara Da participação ou não desta chapa Deferindo, eles participam E está tudo certo para domingo Bate chapa, né, já na sede social de Santa Cruz Em caso de indeferimento Eles vão judicializar a causa Eles não vão, né, deixar de abrir mão Dessa candidatura E vão atrás da justiça Em busca dos direitos para essa participação A gente viu aqui os motivos que Fizeram com que a chapa da oposição fosse invalidada Número de conselheiros que acabou não sendo Condizente com o que rege o estatuto Um coeficiente mínimo da participação de mulheres Também na lista, né, da chapa que foi apresentada Tem também problemas com a questão do número de integrantes Da comissão patrimonial Bem como a inscrição da própria chapa Que aconteceu, né, às 11h57 Num prazo limite e via e-mail O que não permite o estatuto Permite que exista um contato presencial Para a inscrição de uma chapa De uma determinada De uma determinada candidatura Que queira, né, assumir esses cargos A partir de 2024 Ontem, 10h35 da noite Santa Cruz Futebol Clube Nem em todas as suas redes sociais Apresentou aí a lista de sócios aptos a voto Hoje estão aptos a voto no Santa Cruz Mil setecentos e vinte e oito sócios E mais oitenta e dois sócios beneméritos Totalizando aí Mil oitocentos e vinte pessoas aptas A depositar a sua confiança Ou numa chapa ou em outra Das eleições do próximo domingo Coeficiente baixíssimo Se a gente levar em conta A grandeza do Santa Cruz Futebol Clube Tendo apenas menos de dois mil Associados com esse direito a voto Como caiu drasticamente O número de associados do Santa Se levarmos em consideração Eleições passadas com essa eleição atual Então, infelizmente É uma situação que Reflete bastante o que Representa o Santa neste momento Número muito baixo de pessoas Com essa possibilidade de votar No próximo domingo E até uma conta Mandar um abraço inclusive Para o queridíssimo Moisés Silva Que ele destacou Que com novecentos e onze votos Um candidato Ele já pode se sagrar O novo presidente do Santa Cruz Em caso de comparecimento de todos A gente está levando em consideração Que todos esses mil oitocentos e vinte Associados, incluindo os meneméritos Participem desse processo eleitoral Então, com novecentos e onze votos Está eleito o novo presidente do Santa Cruz Novecentos e onze pessoas Representar uma massa coral gigante Que a gente conhece É assustador É um número que foge da realidade Como a última informação A dúvida Será que o Santa vai jogar a série ED Do campeonato brasileiro em dois mil e vinte e quatro A gente viu nas últimas semanas Que a CBF divulgou o seu calendário Para o ano que vem Com as datas das competições A nível nacional Teve até aquela novidade também De que a série A vai ter um jogo de abertura A equipe atual campeã Contra uma equipe de apelo Nacional Uma equipe que tem um coeficiente Muito grande de torcedores Então, a gente está com uma certa dúvida Em relação a isso Será que a série ED em dois mil e vinte e quatro Terá o Santa? Por que eu estou questionando isso? Neste ano, a série ED Teve seu último jogo Entre ferroviário e ferroviária Ferroviária do Ceará Ferroviária de São Paulo E a partida aconteceu no dia treze de setembro Aconteceu há praticamente dois meses atrás O calendário da CBF Deste ano Deste ano Que foi divulgado neste ano Para o ano que vem O calendário de dois mil e vinte e quatro Prevê o término da série ED Em vinte e nove de novembro Ou seja Se levarmos em conta este ano Que estamos vivenciando A série ED ainda não teria acabado Então Não passa na mente do torcedor outra coisa A ampliação da competição Não tem motivo algum Começar na mesma data E terminar tão longe Será que teremos uma pausa Durante a disputa da Copa América A série ED Do Campeonato Brasileiro Talvez seja esse o motivo Ou não Ou talvez a série ED Continue Normalmente Mas com a ampliação De clubes Porque não há justificativo Sessenta e quatro equipes E precisar de mais Dois meses Praticamente Dois meses e meio De uma disputa ainda maior Para definir Quatro equipes Que chegariam A série EC Em dois mil e vinte e cinco De um mil e vinte e cinco E aí